Novidades e promoções, é o que você mais encontra na Casa das Linhas e eu procuro isso pra você. Dá uma olhada, tecido velboa pra confecção de boneca, R$ 21,90. Tem toalha de mão, R$ 2,00. Tem feltro com mais de 30 cores pra você escolher, só R$ 14,90 ao metro. Tem barbante de malha, R$ 14,90. Tem a linha Supremo pra crochê a partir de R$ 5,90. EVA com glitter, R$ 7,50. E o comum, só R$ 2,00. Tem pano de prato a partir de R$ 6,90. E diversos materiais pra Páscoa, aproveita. Além disso, são 25 cursos gratuitos pra você aqui na Casa das Linhas. É só comprar um material na loja, aqui em Calçanão da Marechal e também nas Saudades, lá em Birigüê. Qualidade, tradição, preço e promoções. É o que você encontra aqui, na Casa das Linhas. Corre!